Fala galera, quem tá falando é o Felipe, o novo estagiário da DT3 e vocês hoje estão acompanhando o nascimento de uma fase totalmente nova aqui no canal a gente vai ter unboxing e análise dos produtos, vídeo respondendo perguntas de vocês, cobertura de eventos e muito mais o canal é feito pra vocês, então não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos qual conteúdo vocês gostam mais pra gente poder produzir pra vocês não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e também não esqueçam de dar o like de vocês se vocês ainda não deram isso ajuda muito com a divulgação e com o crescimento do canal a DT3 Sports tá chegando com muita novidade, vai estar tudo aqui no canal então fiquem ligados nos próximos vídeos pra vocês não perderem nada Ei, você viu a gravação? Você achou que ficou legal?